Eu sou João Bosco de Lima, da cidade de Quixaba, Pernambuco. Vou apresentar a minha poesia, As Verdades da Vida. Cada ser humano nasce da providência divina, As voltas que a vida dá, a gente nem imagina. Não adianta ter pressa, eu não sei como começa, nem também como termina. É pela força divina que hoje eu estou aqui, Que ela está no bom caminho para Deus me conduzir. Digo sem medo de errar, melhor Deus me abençoar do que o mundo me aplaudir. Em qualquer parte do mundo, na saída ou na chegada, Pode ser o presidente com limousine importada, Não seja como os fariseus, pois uma vida sem Deus, saiba que não vale nada. Muita gente, porque tem uma vida equilibrada, Dinheiro, carro novo, fazenda ou casa alugada, Não sei porque não descobre. Quando morre, fica pobre, se enterra e não leva nada. Se eu quero viver feliz, preciso do essencial. Morar numa casa simples, num ambiente legal, Ter Deus no meu coração, Ser amigo e ser irmão, E nunca fazer o mal. Uma vida especial, de paz e de alegria, Com Deus se consegue ter, Sem rancor, sem rebeldia. Não pedi só para você, Rezar e agradecer, toda hora e todo dia. Não caia na hipocrisia de querer ser o melhor, Pois quem pensa desse jeito, amanhã vai estar só. Só em Deus nós temos paz, E as obras de Satanás a cada dia é pior. Tenho pena e tenho dó de quem só vive de briga, Só pensa em fazer o mal, Todo canto tem intriga, É mal intencionado, Parece ter engravidade, E anda com o rei na barriga. Uma pessoa bem amiga, Humilde, meiga e sincera, Atitude de grandeza, Pode crer que Deus espera. Um pobre, ou rico, orgulhoso, Arrogante ou invejoso, Conhece o diabo paquera. E aquele que considera que o seu forte é dinheiro, Está totalmente enganado, Forte é o Deus verdadeiro, Tenha cuidado no que diz, Tem muito pobre feliz, E tem ricos no desespero. Um abraço e obrigado.